As pessoas não acompanharam a sequência, e os três últimos cultos, a gente falou sobre fé, falamos como liberar a fé, quem tá lembrado? Ensinei a você usar a sua fé, a liberar a sua fé, não foi isso? E eu senti já no meu coração de começar a ensinar agora a parte dos batismos, amém? O pastor no culto de domingo, o senhor vai ensinar a batismo, ou irmão, é um discipulado, e é uma sequência, tá entendendo? É uma sequência de cultos, mas eu não vou me prender, prometo que o Espírito Santo tá dentro de mim, ele pode me usar pra mudar até a direção e eu falar o que ele quer, o importante é que ele esteja na direção, amém? E ele fala o que, ele vai falar o que nós precisamos ouvir também. Mas, ao final desse discipulado, eu acredito, irmão, que sua vida nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Porque você vai entender a palavra de Deus, né? E depois que você entender, irmão, os cultos vão se tornar mais saborosos, mais gostosos, Porque quando você entende a sequência da palavra de Deus, quando você entende o que é fé, quando você entende o que é integridade da palavra de Deus, quando você entende sobre batismos, depois você vai vir pra igreja, aquilo que eu pregar por inspiração divina, você tem uma facilidade de aprender. Porque você teve uma sequência ouvindo, então é muito importante, irmão, é muito importante esse culto desse discipulado dos domingos, até nós terminar esse discipulado, nós já vamos, eu acredito, bem na metade da apostila, E quem tá gostando desse discipulado? Se você não acompanhou, mas eu tenho esse discipulado no canal do Youtube, também você pode colocar lá, Verda Vida Itapetim ou Pastor Roberto Soares Itapetim, Se você quiser também, eu posso enviar toda a sequência no seu WhatsApp e você escutar em casa o discipulado, amém? Aí você vai aprender mais ainda se você perdeu, porque é interessante você estar por dentro da palavra de Deus, amém? Olha pra você, irmão, e diga, Deus quer salvar a sua vida, por isso Ele te trouxe aqui. Eu acho que um dos versículos que eu mais cito dentro dessa igreja é de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sempre eu tô citando esse versículo, né? E veio a lembrança de um tempo desse atrás, alguns anos atrás, quando eu estava dirigindo o carro, e eu tive uma breve visão, foi rápido a visão. Eu dirigi num carro, eu tive uma visão, irmão. Eu peguei na direção do carro, eu fiquei duro na hora. Só que Deus tava trazendo algumas lembranças pra mim, eu contei já isso na igreja, mas eu senti no espírito de recontar, porque eu tô acreditando que Deus tá querendo dar livramento de morte a alguém aqui. E eu tenho essas coisas, irmão, de ver as coisas, de eu me mostrar. E na breve visão eu dirigi no carro, foi como se um telão na minha frente aparecesse espiritualmente a visão. E eu vi, eu sofrendo um acidente de carro. Quando eu menos espero eu fora do carro, eu olhava pra o carro e vi o carro todo esbagaçado. E via meu corpo dentro do carro. Eu entendi que aquilo era meu espírito fora do corpo. Porque quando o homem morre, o espírito sai de dentro do corpo. E eu enxergava toda aquela situação. Irmão, vale a pena servir a Deus, viu? Diga pra seu irmão, vale a pena servir a Deus? Já já eu volto, mas como eu disse, eu sou guiado pelo espírito. E esses dias eu na casa da irmã Lourdes, já já eu volto pra situação do carro. E eu olhei pra o pai dela, que já tá com quase 90 anos de idade, não é? Ele não, ele não, nem gostava de mim, ele gostava, não era, irmã? Não queria nem me ver lá, não era? O pai da irmã Lourdes não queria nem me ver lá. Irmãos, quando eu chegava lá, ele tinha um ódio, assim, uma raiva, não era a irmã Lourdes? Tá lembrado? E aconteceu algumas situações, Deus permitiu, ele ficou enfermo. Irmão, e Deus foi me inclinando a andar em amor com o pai da irmã Lourdes. Eu começava a chegar na casa da mãe, da irmã Lourdes, e eu começava a dizer, vôzinho, bença, vôzinho. E ele com a cara inchada, não era a irmã Lourdes? E eu chegava lá, bença, quando precisava levar no hospital, eu encostava o carro, eu me lembro que um dia eu peguei ele até no braço, viz, pensa num cabra pesado, pra botar dentro do carro. E toda vez eu, bença, vôzinho, vôzinho e pá, e ele foi se abrindo comigo, foi se abrindo, e esses dias eu passei até um tempo, foi uns dias sem ir lá, e ele começou a perguntar, cadê o pastor? Foi? Cadê o pastor? O pastor não vem. Irmãos, e eu tive o privilégio, eu tive o privilégio de estar na casa da irmã Lourdes esses dias, e olhar pra ele e dizer assim, olha, ele falou que os dias dele estavam próximos, foi? E eu disse assim, não tem problema não, porque quando a gente sai de dentro do nosso corpo, tem um anjo de Deus que vem nos buscar pra levar pro paraíso. Glória a Deus, ele se emocionou e começou a chorar ali, eu me segurando, eu disse, eu não posso chorar aqui na frente de todo mundo. E fiquei segurando ali as lágrimas, para as lágrimas não descer, mas valeu a pena o meu esforço da prática do amor, porque eu tenho certeza que é mais uma alma para a glória e para o louvor do Senhor. Olha pra ser irmão e diga, tenha paciência com algumas pessoas, porque o teu amor vai envolver pessoas e pessoas serão salvas através da sua vida para a honra e glória de Deus. Eu creio! Aleluias! E voltando agora pra visão, quando eu via meu corpo lá no carro, todo ensanguentado, o carro todo esbagaçado, irmão, ninguém duvida das minhas visões não, irmão. Quinta-feira, o Senhor me revelou pessoas com obra de voodoo, e eu chamei na frente, e foi revelado, e aconteceu, o bicho foi pulado pra fora. Algumas pessoas já foi revelado também, e eu chegar a orientar, irmão, não é porque eu quero, mas quando eu oriento, irmãos, exemplo, eu vou dizer um exemplo de um. Na igreja lá de baixo, eu me lembro, eu sempre trago, irmão, como uma reflexão, não é soberba, não é dizendo que eu sei das coisas, é o Espírito Santo que às vezes traz pra abrir nosso entendimento. E eu me lembro que uma vez, eu orientei uma pessoa, e disse a ela o que o diabo tava preparando pra essa pessoa, que era um acidente de moto, de moto, pra tirar a vida dela. E eu disse a ela, dê as instruções que o Espírito Santo mandou eu dar, falei tudo que deveria falar. E essa pessoa, acho que voltou na igreja, não sei se voltou mais uma vez, eu não me lembro. E depois não desistiu da jornada. Diga pra você, irmão, não desista da jornada. E ela desistiu da jornada, irmão. Uma das coisas que eu tinha dito, eu disse, olha, eu vi você, o diabo preparando uma ancilada pra você, matar você. E eu vi seu corpo, eu nem me lembrava disso. Depois alguém me lembrou disso. Diz que eu disse detalhadamente, que eu vi o corpo dessa pessoa no chão, com a cabeça no chão e uma poça de sangue no chão. Irmão, passado se algum, passou-se mais ou menos um ano, e eu recebi a notícia que essa pessoa, Deus quando revela, irmão, não é porque vai acontecer, Deus revela pra dar o livramento, quem tá entendendo? Só que se a pessoa não dá ouvido, a palavra de Deus, ele tá exposto para que o demônio toque na vida dele. Quando nós estamos debaixo da proteção divina, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Quando nós saímos da proteção divina, nós estamos expostos para que o maligno nos toque. Amém? Isso é como um cão e um gato. Ô, perdão, um gato e um rato. Um gato, quando pega um rato, irmão, o gato nunca mata o rato logo, de imediato. O gato dá uma tapinha, deixa o rato correr, o gato corre atrás, dá outra tapinha, o rato corre de novo e o gato brinca. Vai brincando, brincando, quando brinca bem muito, ele diz, eu mato. Aí mato e nem como. Assim é Satanás, ele brinca, brinca, brinca com a vida da pessoa, fica dando tapinha, mas se você não tiver cuidado, vai chegar um ponto que ele vai ceifar a sua vida para o inferno. Diga misericórdia. Me livra disso, Senhor. E eu me lembro, irmãos, que na visão eu via meu corpo lá todo ensanguentado, o carro todo destruído, e uma voz saía de dentro de mim, do meu espírito, e eu gritava, Senhor! E resposta nenhuma chegava para a minha vida. Quando eu olhava de lado, eu via alguns demônios que vinham de encontro a mim, para levar a minha alma para o inferno. Você sabia que isso é verdade, isso é real? A palavra de Deus não mente. A Bíblia diz que existe um céu a ser conquistado, existe um paraíso a ser conquistado, e um inferno a ser evitado. Eu quero dizer, eu não sei se eu vou conseguir pregar sobre batismo, mas eu quero dizer a você que pisou aqui esta noite, se você entrou aqui cheio de indecisão, se você entrou aqui com vontade de desistir, e de retroceder ao Espírito Santo, manda te dar um alerta, não desista! Se você pegou no arado, saia até o final! Balança seu irmão aí, e diga, Deus tem o melhor para você! Ele quer livrar a sua alma do inferno! Oh! Não vi a resposta, vi uns demônios ao meu encontro, para ceifar a minha alma! Amém? Isso é só para você entender, a seriedade, da palavra de Deus! Quem está com a Bíblia aí? Pega a sua Bíblia! Deixe a sua Bíblia na mão! Aleluias! Aleluias! Existe, três tipos, de batismo, quem já ouviu falar? E é bom esse discipulado, sabe por quê? Vai tirar as dúvidas de algumas pessoas, existe o batismo em Cristo, existe o batismo nas águas, existe o batismo no Espírito Santo, talvez você fique surpreendido, não me julgue, nem atire pedra, porque talvez você só tenha ouvido falar no batismo das águas, e o batismo do Espírito Santo, quem já ouviu só falar no batismo das águas, e o batismo do Espírito Santo? Você sabia que tem um terceiro batismo? quem sabia? Amém? Romanos 6, 3 e 4, Aleluias! Deus quer salvar pessoas aqui dentro, eu sinto no meu Espírito, Aleluias! Alguém teve uma visão, foi alguém daqui da igreja, não sei se essa pessoa está aqui, provavelmente devo estar, acho que foi a filha da irmã Justa, a irmã Justa está aí, na escolinha, e ela viu, porque os tempos estão se passando, você sabe que Jesus Cristo vai voltar, quem crê nisso? A Bíblia não mente, e ela viu, ela viu metade da igreja por um período de tempo, você sabe que a igreja será arrebatada, mas Cristo voltará novamente para essa terra, para reinar sobre essa terra, por um período de mil anos, eu não vou falar isso agora, Amém? E alguém teve uma visão, mais ou menos metade dessa igreja subindo, e metade ficando, mas olha para você irmão, e diga, não vai acontecer, porque se Deus mostrou, é porque Ele vai alcançar a tua alma, quem crê? Aleluia! Esse estudo, seu batismo, vai tirar, alguns pensamentos religiosos, de algumas pessoas, tipo assim, que tem aquela trava, alguns fazem até o comentário, eu não entendo pastor, eu não entendo daquela igreja, porque aquela igreja, ela vai e batiza logo, como se dissesse assim, não, a pessoa tem que preparar a pessoa, todinha, para a pessoa poder receber o batismo das águas, ei querido, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém se prepara para ser batizado, Amém? Nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos estudar sobre o batismo das águas, nós vamos estudar sobre o primeiro batismo, que daqui a pouco eu vou falar, vou deixar você no suspense, e vamos estudar também um batismo de fogo, que é o batismo do Espírito Santo, esse primeiro batismo, que é o mais importante, quer dizer, um dos mais importantes, eu acredito que é o mais importante, o segundo mais importante, eu acredito que é o batismo do Espírito Santo, mas na verdade, todos são importantes, Amém? A Bíblia diz, olha, Romanos 6, pode ler junto comigo, quem pode ler? Todo mundo junto na tela, vamos aprender, 3, 2, 1, ou porventura ignorais, que todos, quanto fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte, versículo 4, vamos lá, vamos lá, fomos, pois, sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida, quem entendeu? Diga para você irmão, primeiro batismo, não é o batismo das águas, você pode até ser batizado nas águas, e não ter sido uma pessoa que nasceu de novo, mas o primeiro batismo, sabe qual é? É o batismo em Cristo, diga batismo em Cristo, quando nascemos de novo, como é que isso acontece pastor? Quando uma vez, quando você aceita Jesus Cristo, como seu único e suficiente salvador da sua vida, alguma coisa acontece, dentro do seu espírito, a natureza adâmica, a natureza caída do pecado, a natureza de Satanás é removida, e o espírito de Deus, a vida de Deus, entra dentro de você, e isso é um batismo, você é mergulhado dentro do corpo de Cristo, quem está entendendo, volta para o versículo 3 Jéssica, aleluia, lê aí junto, todo mundo, 3, 2, 1, ou, ignorais, que todos quanto fomos batizados em, fomos batizados na sua, morte, amém, pela fé, diga pela fé, agora abra aí, Gálatas 3, 26 e 27, pode abrir aí Jéssica, aleluia, 3, 2, 1, 26, perdão, bora ler lá na tela, todo mundo pode ler junto comigo, todo mundo pode ler, pois todos sois filhos de Deus, pela fé, em Cristo Jesus, vá, versículo 27, porque todos quantos, foste batizado em Cristo, vos revestiste de Cristo, tem alguém aqui, que já foi batizado em Cristo, eu não estou perguntando, se você foi batizado nas águas, eu estou perguntando, você foi batizado em Cristo, às vezes as pessoas querem colocar a responsabilidade do batismo nas águas no pastor, onde o pastor não tem nada a ver, por quê? porque pastor não sabe da vida do coração de ninguém, ele pode saber em partes, mas o coração só quem conhece é Deus, quem está lembrado, e lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus disse, fique, fique esperando a descida, fique esperando, porque eu vou enviar o Consolador para estar convosco, e eles ficaram no cenáculo, buscando a Deus, e a Bíblia chama, isso do dia de Pentecoste, chama a descida do Espírito Santo, quem lembra? de repente o Espírito Santo desceu, e um grupo de mais ou menos 120 pessoas, receberam o segundo batismo, que é o batismo de fogo, de poder, o batismo do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, quem está lembrado? uma hora Pedro era alguém que tinha medo, depois que Pedro recebe o batismo, do Espírito Santo, ele se torna uma pessoa ousada, que isso aí eu vou falar daqui a pouco, se der tempo, e Pedro sai lá fora, porque sair lá fora era perigoso, agora imagina comigo, entra dentro do meu raciocínio agora, todo mundo viaja junto comigo, imagina que nós estamos nos reunindo, porta trancada, e que lá fora existe uma grande perseguição, aos cristãos, foi determinada uma lei, que ninguém pode seguir a Cristo, ninguém pode ler a Bíblia, imagina comigo, e nós estamos aqui nos reunindo, escondido, quem está entendendo? porque se sair lá fora, você pode ser preso, decapitado, queimado, alguma coisa desse tipo, e nós estamos aqui nos reunindo, mas imagina que muitos aqui estão com medo, meu Deus, o negócio está, pastor fala mais baixo, se eles ouvirem, vão descobrir que nós estamos cultuando a Deus, no nome de Jesus, quem está entendendo comigo? quem está viajando comigo no pensamento? diga glória a Deus, mas de repente, nós estamos orando a Deus, levanta sua mão, se faz que está orando, começa a orar, diga obrigado pai, vai dando graça, obrigado Espírito Santo, obrigado pai, obrigado pai, e de repente, acontece um estrondo, pá, foi assim que aconteceu, lá em Atos dos Apóstolos, um estrondo, e um vento impertuoso, a Bíblia diz que encheu toda a casa, e todos foram batizados, com o Espírito Santo, e com fogo, e poder e glória, e eles saíram revestidos, e acabou-se o medo, lá fora estava Pedro, e os caras, oxe, cadê o medo? não, porque uma vez que você recebe o poder de Deus, o medo do diabo se acaba, uma vez que você recebe a glória de Deus, o medo do diabo se acaba, aleluia, aí imagina que, aconteceu isso aqui, você sai lá fora, e começa a pregar, e uma multidão de gente, começa a vir, o que é que está acontecendo ali, eu escutei um barulho, e você está meio embriagado, com o Espírito Santo, parecendo alguém que está bêbado, cheios, diga para você irmão, eu profetizo na sua vida, que ainda esses dias, o Espírito Santo vai pegar você, você vai ser cheio da glória dele, e vai sair daqui topado, da presença e da glória dele, chapados, aleluia, quem quer ser chapado do Espírito Santo? Oxe, quem quer ser chapado do Espírito Santo? Ei, olha para você irmão, diga aqui dentro, não precisa de cachaça, nem de maconha, aqui dentro existe a glória de Deus, que vai chapar você, aleluia, uma vez que sua vida é tocada por esse poder, irmão, sua vida nunca mais é a mesma, aleluia, aleluia, e nesse relato dessa comparação, Pedro saiu lá fora, e uma multidão disse, o que é que está acontecendo? Eu estou crendo, harambam kundekássia, o guedioma antios tecimodavassóbria, que ainda esses dias, algo acontecerá nessa cidade, e vou perguntar, o que é que está acontecendo ali dentro? Ei, olha para seu irmão, e diga, é a glória de Deus, balança seu irmão, diga, é a glória de Deus, mais forte, mais forte, diga, é a glória de Deus, diga, a glória de Deus vai pegar você, crente, vai, vai, vai ter gente corrida, vai, vai Jesus, vai, vai, esse crente está doido, meu filho, meu filho, quando o cara se mexe do Espírito Santo, meu filho, você fica chapado mesmo, você fica doido mesmo, é algo, é uma dinamita se mover dentro de você, vai se mover, é o poder de Deus a sua vida, imagina Pedro saindo lá fora, Pedro saindo lá fora e pregando a palavra com ousadia, e as pessoas olhando para ele, aquele que era um antigamente era medroso, agora cheio de coragem, e começa a pregar, e aquelas pessoas com medo, o que foi que aconteceu, aí ele disse, o que que a gente vai fazer, o povo começa a ficar com medo, o medo não está mais em Pedro, está no povo, aí ele disse, e agora o que que a gente faz, aí Pedro diz, arrependa-se dos seus pecados, seja batizado, e serás salvo, e o interessante que a Bíblia, no mesmo dia, diga, no mesmo dia, uma multidão, diga, uma multidão, de quase 3 mil almas, foram batizadas nas águas, aí deixa eu te perguntar, alguém quer me culpar, porque eu batizei fulano assim, alguém quer me culpar, porque eu batizei ciclano, ei, culpa Pedro, que batizou 3 mil, e não sabia nem quem era, que estava batizando, culpa, culpa o apóstolo Pedro, culpa, diga para você irmão, não seja inocente, porque batizo nas águas, foi uma ordenança de Jesus, sim, diga sim, porque, uma ordenança, porque, você vai simbolizar, o que, a sua, sua decisão com Cristo, quem está entendendo, mas, o que vai salvar você, não é o batiz nas águas, batiz nas águas, até porque, tem muitas pessoas, que recebem o batiz nas águas, entra, entra seco, e sai molhado, e nada acontece, porque, pastor, porque, eles receberam o batiz nas águas, mas, não receberam o batismo de Cristo, quem está entendendo, olha para você irmão, e diga, o batismo de Cristo, é quando você, nasce de novo, o batismo de Cristo, é quando você, se entrega, o batismo de Cristo, é quando você, toma uma decisão, meu filho, quando você diz, Jesus, tu és Senhor, e eu vou servir ao Senhor, o batismo de Cristo, é mesmo, quando você, erra, e falha, mas você não, baixa a sua cabeça, e diz, Jesus me perdoa, e ele te perdoa, e você não desiste, e você segue, e você avança, aleluia, quem está entendendo, o que é o batismo de Cristo, quem está entendendo, o que é o batismo nas águas, olha para seu irmão, e diga assim, o batismo das águas, é importante, foi uma ordenança de Cristo, diga, mas o batismo do Espírito, é o novo nascimento, João 3, versículo 1, Jesus conversa com uma pessoa, essa pessoa, se chamava Nicodemos, aleluia, pode botar Jéssica, o homem culto, o homem fino, o homem conhecedor, da escritura, aleluia, 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 com certeza conhecia o batismo nas águas, mas não conhecia o batismo de Cristo, Amém? João 3,1 diz, ora havia um homem, havia entre os fariseus, todo mundo, ora, havia entre os fariseus, um chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, versículo 2, este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, versículo 3, respondeu-lhe Jesus, uma das frases mais encantadoras, leia junto comigo, todo mundo, respondeu-lhe, vamos lá, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, aleluia, olha para ser irmão, e diga, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, diga de novo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, amém, Kenneth Hague, disse que foi batizado nas águas, participava da ceia, era um bom religioso, era um bom cumpridor da religião que ele seguia, ele adoeceu, estava com o coração deformado, o médico tinha dado alguns meses de vida, para Kenneth Hague, e ele estava acamado, esperando a morte, ele não tinha entendimento da palavra da fé, porque Deus cura, e sabe o que aconteceu, ele relata em um dos livros dele, que ele morreu, e sentiu como se ele estivesse saindo da boca dele, foi da boca, não foi? e ele pulou para fora, mas quando ele pulou para fora, ele começou a ter uma sensação, de estar caindo, o corpo dele lá na cama, morto, adormecido, e o corpo, e o espírito dele caindo, caindo, e ele disse que era uma escuridão, tão densa, que dava para cortar, se não me engano, foi assim, não foi o que ele falou, e ele começou a gritar, Senhor, Senhor, sou batizado nas águas, Senhor, Senhor, eu tomo santa ceia, olha para você irmão, e diga cuidado, com alguns religiosos, que andam por aí, com a Bíblia debaixo do braço, não olha para ninguém, não te considera como crente, e nem dá a paz para você, porque eles estão cheios de religiosidade, e não entenderam a palavra do espírito deles, olha para Diego de Boné aí, ninguém vai dar nada por ele, os religiosos, só falta me contar, como é que o cara prega, está tocando de Boné lá em cima, aleluia, deixa eu te dizer uma coisa Diego, se eu, se eu, se tu estiver orando, será que Deus não tem poder, de atravessar esse Boné, e passar dentro da tua cabeça, e tocar no teu espírito, tem ou não tem? que ele te regritava, e não ouvia a resposta, só que Deus tinha um propósito com ele, lá quando ele desceu, ele viu os portões do inferno, a Bíblia fala dos portões do inferno, amém? toda revelação, deve ser testificada, com a palavra de Deus, eu não recebo, se não tiver testificação, e ele viu os portões do inferno, quando ele olhou do lado, vinha alguns demônios, eu não sei se ele chegou a ver os demônios, não me lembro, mas ele viu, ele percebeu os demônios, vindo ao encontro dele, para tomar ele para o inferno, e de repente, ele escuta uma voz, como um trovão, mas ele não entende o que é, diga, a misericórdia de Deus, está te alcançando, e algo como uma sucção, suga ele para cima, e de repente, ele aparece, aconteceu, três experiências com ele, de repente, ele apareceu, uma vez, ele apareceu fora de casa, outra vez, ele apareceu dentro do quarto dele, e ele diz que, sentiu como se estivesse mergulhando, e entrando sobre as pernas, dentro do corpo dele, e ele tornou, duas vezes aconteceu isso, o coração dele paralisou, porque ele estava com esse problema no coração, e ele saiu do corpo, a segunda vez, a mesma situação, na segunda vez, quando Deus permitiu ele voltar, que escutou a voz, e ele voltando, para o seu corpo, que ele voltou, ele entendeu uma coisa, que todo mundo deve entender, ele gritava, quando ele desceu ao inferno, sou batizado nas águas, tomo santa ceia, Senhor, Senhor, e não tinha resposta, quando ele voltou, ele entendeu, é necessário, nascer de novo, posso ouvir um glória a Deus aí, querido, ai, Jesus, ei, escuta, existe, três tipos de pessoas, três tipos de pessoas, diga comigo, três tipos de pessoas, o natural, daqui a pouco, nós voltamos para esse versículo, natural, é, Coríntios, capítulo 2, primeira, Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o homem natural, quem já viu falar, no homem natural, a Bíblia fala do homem natural, irmão, escuta bem, o que eu vou ensinar agora, para ver quem você é, se você é um homem natural, ou se você é um homem carnal, ou se você é um homem espiritual, amém, não precisa me dizer, julgue-se a si mesmo, leia, leia ali a Bíblia, leia, depois eu posso falar, essas coisas mais detalhadas, todo mundo, detalhado, vamos lá, ora, o homem natural, não aceita as coisas, do Espírito de Deus, porque para ele, são loucura, e não pode entendê-las, porque ela se discerne, eis, irmão, você acha que na hora, que eu dei uma carreira aqui, algumas pessoas se sentiram ofendidas, eu acredito, Deus abençoe que não seja aqui, mas aquelas pessoas que dizem, não precisa disso, para que gritar, para que pular, para que dançar, para que cair, para que, para que, olha para as suas irmãs, e dizem, isso é um homem natural, que não compreende as coisas do Espírito, e o homem natural, o problema é, diz, diz pastor, ele não é nascido de novo, ai Jesus, porque quando o homem, é nascido de novo, por mais que algum movimento, aconteça, e ele nunca tem ouvido falar, mas algo dentro dele, diz, isso é de Deus, isso é de Deus, olha para as suas irmãs, e diga, você é natural, ou você é espiritual, ou você é espiritual, e o terceiro, o segundo homem, que eu não vou falar detalhadamente, mas um dia eu prego sobre isso, é o que nasceu de novo, mas é como uma criancinha, um bebê espiritual, que se chama, o homem carnal, Paulo fala sobre esses homens, lá em Coríntios, pessoas que ficavam dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, é aquelas pessoas que dizem, eu gosto de ir para o culto, quando o pastor Roberto, está pregando, quando é a irmã, o frase, eu não gosto, são os homens carnais, as mulheres carnais, tem alguém aqui, que é carnal, os carnais, é aquele, que passa por alguém, talvez, talvez você me vê aqui, eu bem concentrado, eu entro no culto, eu fico muito concentrado, orando em línguas, e as vezes, passo por você, e nem falo, porque meu pensamento, está na palavra, está no foco do culto, e você sai daqui, eu não volto mais naquela igreja não, que o pastor não falou comigo, ele até recebeu, o batismo de Cristo, o novo nascimento, mas ele ainda é um bebezinho, precisa amadurecer, e crescer, aleluia, tem algum bebê aqui? tem alguém aqui, que estranha, quando eu estou pulando, tem alguém que estranha, quando eu estou orando em línguas, volta para João 3, 3, amém? Diga o batismo, de Cristo, é o novo nascimento, agora volta para o texto, que nós estávamos lendo, lê de novo, para fixar no teu coração, João 3, 3, Jesus responde a Nicodemus, sabe quem era Nicodemus? Quem era pastor? Era um doutor da lei, uma pessoa especialista, uma pessoa que reconhecia, o Torá, a palavra de Deus, a antiga aliança, detalhadamente, amém? Amém? Irmãos, antigamente, se você é um desse, você tem que mudar esse seu raciocínio, aleluia, antigamente, irmão, eu aprendi no meio da religiosidade, amém? Eu comecei a tomar, eu comecei a ficar indiferente, com as pessoas que eram de outras igrejas, que usavam short, mulher que usava calça, porque eu tinha aprendido, a religiosidade estava dentro de mim, e eu ia dizer um negócio e esqueci, acho que é porque Deus não quer que eu diga, né? Se o Espírito Santo me lembrar, eu vou dizer, amém? vamos ler de novo, respondeu Jesus, todo mundo, vamos lá, 3, 2, 1, respondeu Jesus, se não nascer de novo, não pode ver o reino de, amém? Nicodemus era um desse, religioso, conhecedor da palavra, sim, me lembrei, o Espírito Santo queria que eu dissesse, e quando eu era bem religioso, eu dizia dentro de mim, teimava com qualquer pessoa, que viesse contra mim, teimei até com o irmão, do Verbo da Vida, lá de Recife, ele tem uma maior apreciação comigo, mas ele disse, pastor, você não pode dizer isso, não, eu digo, eu dizia, nenhum que está na Babilônia, que está gravando, não quero que o padre escuta isso não, porque um dia eu quero fazer amizade, com ele, mas eu disse, o padre, e eu dizia, convicção e 100%, não vai, porque lá tem idolatria e tal, irmãos, aí Deus foi e me pegou, nem direitinho, e eu comecei a entender, o que a palavra de Deus diz, muitas pessoas, que estão lá, você verá no reino de Deus, e pessoas que você imaginava, que era a primeira que ia estar, você vai chegar lá e não vai ver, quem está entendendo isso? mas como é que isso pode, pastor, sabe o que? sabe aqueles veinhos que estão lá, todo domingo, todo domingo, não perde um domingo, parece que bota até umas pedrinhas em casa, não tem a história das pedrinhas, se faltar um dia, são todas as pedrinhas, quem já viu? você sabia que uma dessas pessoas lá, elas podem ter até a devoção, pela nossa querida irmã Maria, elas podem ter até, algum falto de entendimento, mas no coração delas, elas tem, Jesus é o meu salvador, ei, agora pergunta, ele vai para o inferno, pergunta, vai para o inferno essa pessoa, aí Jesus disse, o único pecado que não tem perdão, é a blasfêmia com o Espírito Santo, mas as demais tem perdão, olha para a sua irmã e diga, a diferença, é que você está crescendo espiritualmente, porque aqui dentro ensina a palavra de Deus, diga através da sua vida, profetiza aí na vida do seu irmão, diga através da sua vida, muitas pessoas serão alcançadas, para o reino de Deus, balança seu irmão, que eu acho que ele está com sono, diga é necessário abençoar, nascer de novo, diga não culpa o pastor não, porque ele molhou alguém na água, diz, não culpa o pastor não, pode dizer para o seu irmão, não culpa o pastor não, porque ele molhou alguém na água, aleluia, alguém na cruz do Calvário, disse assim, estava lá né, um debochava, e o outro estava dizendo assim, Senhor, me lembra de mim, quando estiver no teu reino, Jesus disse, não tem mais como, não tem como, nem eu desço daqui, nem tu desce, nem como eu te batizar, foi assim? Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, aleluia, aleluia, diga agora se você é um cristão, pode dizer para o seu irmão, se você é um cristão, se você nasceu de novo, irmão, quem nasceu de novo, tem prazer de receber o batismo nas águas, aleluia, quem nasceu de novo, tem o prazer de comungar a ceia do Senhor, irmão, diga aqui não é religiosidade não, aqui é a palavra de Deus, irmão, você sabia que tem gente que tem raiva de mim, porque algumas pessoas, se é aqui eu nunca proibi, como é que pode, fulano Senhor, diga, ô abençoado, olha para o seu irmão, diga, ô abençoado, tira a trava que está dentro do teu olho, mas não pode, o pastor deixou, compara eu com Jesus, não chega nem pede, aí estava Jesus, cadê meus doze discípulos, chega, os doze, chega Diego, chega Tiago, chega, doze, eu quero doze, chega Noel, chega Felipe, meus doze discípulos, senta aí no chão, vai, senta aí, arrudeando para mim, para mim, chega, chega, Noel está com vergonha, chega Delmiro, chega, chega Delmiro, vai rapaz, vai fazer eu pegar na tua mão, vai, senta e exala, vai, vamos supor que tem doze discípulos aqui, vamos supor que eu sou Jesus, o privilégio, não vou mais nunca naquela igreja, o pastor sentou no chão, e botou o menino para sentar, coisa feia, rapaz, Bruno tocando com a abonha, oxe, aquela igreja é bagunçada demais, agora imagina Jesus sentado, fala da Páscoa, aí diz, essa é a última ceia que vocês vão tomar comigo, até nós tomarmos lá no reino de Deus, o pai, aí Jesus olha, ó Judas, aí do lado de Jesus olha para Pedro, cavalo, ó o cavalo, jumento, eita, quem é aquele que é bem mansinho, João, chega João, João, não tem nem força para falar, vão reclinar na cabeça, não é reclinar na cabeça, Tomé, deixa sem crédito, rapaz, e Pedro diz, não Jesus, tu não vai morrer não, vai, vai, esse negócio de morrer, vou matar tudinho, mas você não morre, aí você olha do lado dos doze, doze, doze discípulos, tudo cheio de perfeito, um ladrão, Judas, um cavalo, Pedro, um incrédulo, e o interessante, que os doze, abandonaram Jesus, na hora do vamos ver, e o amor de Cristo, era tão grande, que ele estava lá, essa é a ceia, que vocês vão tomar, toma, toma incrédulo, a ceia, incrédulo é esse, né, essa é a ceia, Pedro, tomando a ceia, João é esse aqui, Judas, tomando a ceia, agora deixa eu te perguntar, qual era o perfeito, que tinha aqui, qual foi o que Jesus, proibiu tomar a ceia, mas o religioso diz, se tu tomar a ceia, tu vai morrer, quem está entendendo isso aqui, levanta o teu primeiro Tiago, me ajuda, eu queria que você saísse daqui, com essa reflexão, olha para seu irmão, dá um abracinho, um aconchego nele, e diz, tu não sabe, o amor que Deus tem, por tua vida, o religioso, às vezes, está condenando, condenando, todo mundo, que está aqui dentro, aquela igreja, é uma igreja, que pode tudo, religioso, é assim, você sabia, que tem muitas pessoas, irmão, que eu, sei que erraram, sei que falharam, sei que, que estão toda atrapalhada, e eu poderia colocar o dedo, e dizer um monte de coisa, e dizer, você não toma a ceia, você não, eu poderia ir lá, meter o dedo, e falar um monte de coisa, você sabia, que eu poderia fazer, e o Espírito Santo diz, age em amor, meu filho, o amor de Deus, abraça seu vizinho aí, diga, o amor de Deus, nos constrange, diga, nós já temos o diabo, para nos acusar, e ainda vem, ainda vem, digo, o tal do religioso, querer te acusar, diga, sai daqui, capeta, levante a mão, e diga, eu creio, numa igreja, que está triunfando, pega firme, na mão do seu irmão, aí pega, diga, nós vamos marchar junto, para o reino celestial, fica de pé um pouquinho, diga, nós vamos marchar junto, para o reino celestial, declara, três, dois, um, pega na mão, na mão, na mão, na mão, marchando, marchando, nós vamos marchar junto, para o reino celestial, está fraco, eu vou dizer, três, dois, um, e essa vai ser a frase da noite, nós vamos marchar junto, para o reino celestial, quem aprendeu? três, três, dois, três, dois, um, nós vamos marchar junto, para o reino celestial, está fraco, irmão, parece que você não está empolgado, tem que ser assim, irmão, vai, 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 E ganha o gol Vai dando glória Vem aqui, equipe de louvor Vai dando glória Vai dando glória Sai do canto Vai dando glória Sai do canto Você é escolhido Sai do canto Você é escolhido 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 Irmão Escuta Eu creio que essa igreja um dia vai ser do jeito que eu quero Tá chegando o dia Ai Jesus Não senta não, não senta não Às vezes a pessoa diz Como é que eu não tô sentindo de pular Irmão, às vezes tu fala Tu não tá sentindo de falar E fala demais Quando Deus disse a Josué Ó Josué, vocês vão derrubar Essa muralha dessa cidade de Jericó Gritando Gritando, viu Imagina se fosse nós Não, eu não tô sentindo não De gritar não Olha pra você É sentindo ou não, meu filho Dá o comando E libera Vai, diz Libera, meu filho Libera Libera, meu filho Ai Jesus Quem crê Arrocha aí o Ministério do Louvor Arrocha Feche seus olhos Aleluia Eu quero música animada Aleluia Aleluia Você pode se soltar Você pode se soltar Você é livre pra adorar Você é livre pra adorar Você é livre pra adorar Você é livre pra engrandecer o nome do Senhor Você é livre Aleluia Aleluia A um grande galardão Eu sei Vou perseverar Quem vai? Sei que vou perseverar Em cumprir tua vontade Em fazer tua vontade Vai cantando Viver em tuas promessas Eu sei Viver em tuas promessas Eu sei Eu sei Eu não vou retroceder Pode vir o que vier Minha vida está em si Deus Nele eu vivo Pela fé Quem sabe que eu vou De pé em pé eu vou De glória em glória eu vou Estou avançando E prosperando do Senhor De pé em pé eu vou De glória em glória eu vou Para Vou avançando Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Vou avançando Agora canta pra seu parceiro Procura alguém aí Você cantar pra ele Tem que ser corajoso Você vai declarar Nada vai me parar Nada vai me parar Vai avançando Vou avançando Não, vai avançando Aleluia Nada vai Nada vai me parar Nada vai me parar Vai avançando Vai avançando Vai avançando Você declara Nada vai Nada vai me parar Nada vai me parar Nada vai me parar Vai avançando Vai avançando Nada vai te parar Nada vai te parar Vai avançando Vai avançando Segura, segura, segura Baixinho, mais baixinho Aleluia Você tá entendendo Que o reino de Deus É como o reino de crianças Segura Eu quero chamar Duas pessoas aqui na frente Que o Espírito Santo Mandei eu chamar É a irmã Aldeana Cadê ela? E Josivã Aleluia Vai tocando Para de marchar não Pode marchar Meu filho Você entrou aqui Você vai se acostumar Com nós, viu? O negócio não para não É elétrico Gosto de coisa elétrica Gosto de cara Tá dormindo É elétrica Claro que tem um ensino Da palavra Meu Deus Eu não falei tudo Que eu queria falar não Jesus E agora? É tanta coisa aqui Quando nós for falar De oração em línguas Eita Jesus Tá chegando Tá chegando o dia Da oração em línguas Hoje o irmão Lúcio Tá com um brilho Hoje Não me gole Pai o irmão Lúcio O irmão Lúcio Tá assim Vem também Momentos De fardos Que tu tava Levando Chegava em casa Às vezes Se esforçando Pra não demonstrar Os fardos Vim muitas vozes Para Para Desiste Aí Deus fala Pra mim Diga a ela Que ela tá Na direção certa Diga a ela Que ela não sabe O que eu preparei Pra ela No milênio No governo De Cristo E o Senhor Diz assim Pra tu Suporte Paciência E ajuda Ela a carregar O que Deus Entregou Na mão dela Tudo que tu faz Diz o Senhor Não é em vão Há uma recompensa Cada esforço teu Há uma recompensa O que tu passas Hoje É uma preparação Pra eternidade Às vezes Os que menos São enxergados A Bíblia fala Sobre os Os Como é que chama O corpo de Cristo Faz uma comparação Né E a Bíblia diz assim O menor O menor O menor órgão Do corpo É um dos mais Importantes Quem sabia Às vezes Ninguém enxerga Às vezes Ninguém vê Às vezes Ninguém sabe Mas deixa eu te dizer Uma coisa O Espírito Santo Manda dizer Tudo que está acontecendo Aqui uma parte Vem através Da unção Que está na tua vida E as opressões São contra-ataque Do diabo Pra tentar Parar você Mas o Espírito Santo Diz Diga a ela Que permaneça Não olhe Para trás Palavra pra ti Suporta Suporta Paciência Quando tu ajuda A cumprir Tu tem parte No cumprimento Entendendo? Feche os olhos Estenda a mão Pra eles aqui Meu pai Traz um refrigério Sobre eles Sobre eles Estenda a mão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deixa eu ver se eu consigo abrir ali rápido Pode ir cantando aí enquanto abre o programa Vocês vão adorando a Deus Pode ir cantando De fé em fé eu vou De glória em fé eu vou